A presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do seguinte correspondência. O FIS da Polícia Militar prestou informações relativas ao requerimento 1.162 de autoria da deputada Nayara Rocha, informando que desde 1998 a instituição desenvolve o PROED, sendo que até 2022 foram atendidos um público de 4.190.521 crianças. Exatamente. O FIS da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestou a informação relativas ao requerimento 1.605 de autoria do ex-deputado, informando que seus agentes estão orientados a atuar de forma preventiva, buscando a segurança e a conduta cidadã no trânsito. O FIS da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, diz que as ciclovias são patrulhadas diuturnamente. O FIS da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, expressando informações relativas ao requerimento 1.772 de autoria do ex-deputado, informando que a iniciativa, que iniciará levantamento técnico, visando identificar e corrigir os desnivelamentos da hora da Lagoa da Pampulha, com previsão de conclusão em dois meses, diz-se também que manterá orientação periódica, junto às equipes de prestadoras de serviço. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, cumprindo a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento, em turno único, de autoria do deputado Cristiano Xavier, 2.562, também do deputado Caporezzo, em turno único, 2.640 e 2.641. Em votação, os requerimentos, senhores deputados, com a prova permanência como se encontra aprovada. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesma, o parecer de redação final do projeto de lei 3.071, de autoria do deputado Robelém, que declara utilidade pública do Conselho e Comunidade de Segurança Pública Rural dos municípios de Frutal e Comendador Gomes. Em discussão, o parecer. Exerce a discussão e votação, o parecer. Senhores deputados, com a prova. Permaneça como se encontra. Aprovado o parecer de redação final do PL 3.071. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporções da comissão. Requerimento que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e a Secretaria de Estado de Planejamento das pessoas, seus dignitos secretários. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência recebe o requerimento. Requerimento da deputada Alohana, que seja encaminhada à Polícia Militar, PMG, pedir providência. A presidência solicita a assessoria da comissão e solicite à deputada a correção do requerimento, está endereçando à Polícia Militar, mas as providências são da Polícia Civil. Peço a Ayrus, colega deputada, para que possa alterar a redação do requerimento e às 14h30 a gente submete a votação. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado Cristiano Xavier, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao sargento Rodrigo. Primeiro requerimento, Sr. Presidente, seja realizada audiência pública para debater uma ocorrência de assédio moral e perseguição no âmbito da Polícia Militar, bem como o adoecimento da tropa, com ausência de apuração ou solução de tais fatos, o que se agrava com a sobrecarga de trabalho, a falta de efetivo, de investimento, infraestrutura logística, essenciais, ou exercício da função. Segundo requerimento, seja realizada audiência pública para debater uma ocorrência de assédio moral e perseguição no âmbito da Polícia Penal de Minas Gerais, bem como o adoecimento dos servidores, com ausência de apuração ou solução de tais fatos, o que se agrava com a sobrecarga de trabalho e a falta de efetivo. Também que seja realizada audiência pública para debater uma ocorrência de assédio moral e perseguição no sistema socioeducativo, bem como o adoecimento dos servidores, com ausência de apuração e solução de tais fatos. E seja encaminhada a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública o pedido de providência para convocar os candidatos aprovados no concurso público para o provimento de cargos da carreira de assistente executivo de defesa social, auxiliar educacional, regido pelo edital SEJUSP, caso confirmado existência de vagas ainda não preenchido. Também que seja realizada audiência pública para que o Centro de Atendimento Psicossocial da Polícia Civil e o Hospital da Polícia Civil apresentem para esta comissão os trabalhos envolvidos em prol da saúde mental dos servidores da instituição. É que, em esta apresentação, sejam convidados todos os sindicatos e associações das diversas carreiras que compõem a Polícia Civil de Minas Gerais, bem como o diretor responsável do hospital. Ressalto-se que este requerimento constitui desdobramento da reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública realizada no dia 7 de julho de 2023, que teve como finalidade debater o gravíssimo caso de auto-extermínio da escrivã da Polícia Civil, Rafaela Drummond. Bom, meu amigo. Outro requerimento que seja encaminhado à chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedindo informações com substanciada na cópia do ofício 707 da Corredoria de Polícia Civil, que tramitou na instituição e relaciona-se à investigadora Jaqueline Evangelista Rodrigues. Ressalto-se que este requerimento constitui desdobramento da 18ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública. Também que seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedindo providência para tornar-se efeito o ato administrativo que transferiu para o município de Carandai, o delegado de polícia e o inspetor de polícia, sujeitos suspeitos de terem praticado assédio moral e sexual em fase da escrivã de polícia, Rafaela Drummond. Requer ainda que sejam citados servidores afastados preliminarmente, mediante despacho devidamente fundamental de suas atividades, até a finalização das investigações acerca do auto-extermínio da escrivã de polícia, Rafaela Drummond, com base no inciso 10 do artigo 33 da Lei Complementar 129, Lei Orgânica da Polícia Civil. Ressalto-se que este requerimento constitui desdobramento da 18ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública, realizada em 7 de julho de 2023, que tem por finalidade debater o gravíssimo caso de auto-extermínio da escrivã da Polícia Civil, Rafaela Drummond. Também que seja encaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais pedir providência para, considerando que 4 dos 8 itens do requerimento aprovado e enviado à instituição, através do requerimento 2351-2023, no tópico específico denominado Logística e Infraestrutura, não foram apresentadas à reunião do dia 10 de setembro de 2023, durante a 19ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança, que realizou audiência para, que teve como finalidade, receber a prestação de informações da gestão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, considerando-se o período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023, seja enviada a essa comissão com a maior brevidade possível. 1. Número de unidades em sede própria, em sede alugada, cedida ou custeada por municípios, especificando-se as condições estruturais em que se encontra. 2. Número de convênios firmados entre o município e a PMG, especificando-se quantos e quais para custeio de despesa como aluguel, material de escritório, material de limpeza, combustível, entre outros. Acesso à internet, equipamento específico, número de computadores por unidade, especificando-se as que possuem e quais não possuem o modelo e quais não possuem. Também o modelo e o ano de fabricação. Empenho de orçamento exclusivo do Estado de recursos e custeio e investimento, excetuando-se os recursos de emendas parlamentares, convênios, recursos federais e provenientes de acordo da Vale. É que era ainda que o dado que integrou o item efetivo, que igualmente constou no requerimento citado e que não foi apresentado acerca do quantitativo de servidores de recrutamento amplo que integram a instituição. Esses são os requerimentos, Sr. Presidente. Colocamos em votação os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Devolvo a palavra ao Sargento Rodrigo. Sobre a mesa, o requerimento do deputado professor Cleito, para que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o CEPLAC, pedido de providência, para que sejam convocados o curso de formação técnico-profissional dos 1044 excedentes do concurso para a Polícia Penal ainda não convocados, face à necessidade ocasionada pelo baixo afetivo. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Indago aos senhores parlamentares se algum requerimento a ser apresentado ou manifestação oral. Passa a palavra ao deputado Cristiano Caporiz, o assalto da palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, meus colegas deputados. Que bom ter aqui aprovado esses dois requerimentos, requerimento 2640 e 2641. São ambos casos aqui de policiais militares que precisaram sentar o dedo em vagabundos, puxar o gatilho e assim o fizeram. Aqui, capitão PM Sobreira e terceiro sargento Plínio, em ocorrência lá na cidade de Uberlândia, que foram desaforados por um cidadão ali, um vagabundo, e deram disparos de elastômero nele. E também, no caso aqui, a terceiro sargento PM Joab Kreisner Barbosa e terceiro sargento PM Prince Soares Ferreira, da 18ª Companhia de Polícia Militar, que no bairro do Distrito Laranjeiras, divino das Laranjeiras, precisaram ali efetuar disparos em uma pessoa que estava com uma faca. Só quem sabe como é difícil puxar o gatilho é quem já puxou. Muita gente fala aí que a polícia tem que agir, que isso e aquilo, mas a verdade é que a lei pesa muito na hora de tomar uma decisão como essa. E muitos policiais acabam tendo medo de puxar o gatilho quando é necessário, porque sabem que serão julgados lá na frente, às vezes, por uma pessoa insensível à realidade das ruas. Eu sempre falo para todos os meus colegas da polícia que eles têm que ter duas mentalidades muito claras em suas mentes. Primeiro, na polícia quem hesita morre. E segundo, é muito melhor você ser julgado por um do que carregado por seis. Então, parabéns, tem que sentar o dedo em vagabundo mesmo, ameaçou a polícia militar, tem que agir com poder letal e com certeza eles agiram aqui com coragem e amparados pela lei. Então, parabéns a esses militares e podem contar com o nosso apoio aqui na Assembleia de Minas. Obrigado, a Direita Vive Minas Gerais. Agradecemos as intervenções do deputado Cristiano Caporezzo. Vou manter ela suspensa, porque se ela concluir os requerimentos em volta, até cancela das 14h15. A presidência, considerando ainda desdobramentos tanto da audiência pública de ontem e também da audiência pública de sexta-feira, nós vamos suspender os trabalhos por tempo indeterminado, até porque nós temos que ir para o plenário. Ainda tem requerimentos que precisam ser concluídos nos dobramentos da audiência que durou de nove e meia da manhã até as 15h15 da tarde na sexta-feira, então uma audiência longa. Tem alguns requerimentos que precisam ser tratados com certo zelo nas suas respectivas redações e nós vamos manter a reunião suspensa para que a gente possa ir ao plenário, votar e em ficando prontos os requerimentos a gente retorna à comissão, vota os requerimentos e cancela da reunião das 14h15. De acordo? Estão suspensos os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.